Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Jean e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ligado ao Desconhecido. Hoje vamos ver as maiores espécies de crocodilos do mundo. Então, sem mais delongas, bora! Gavial da Malásia. O Gavial da Malásia, também conhecido como Falso Gavial, é um réptil pertencente à família Gavialidae. A espécie habita apenas cerca de seis sistemas fluviais, na Malásia e na ilha de Sumatra. Até recentemente, considerava-se que fazia parte da família Crocodilidae, mas estudos filogênicos recentes colocam na família Gavialidae. Tem um focinho muito longo, que faz lembrar o aspecto externo do gavial. A espécie é considerada vulnerável graças ao perigo de redução do seu habitat. Eles medem cerca de 3,5 metros a 4 metros de comprimento, e pesam entre 190 e 210 quilos. Crocodilo Persa. O Crocodilo Persa, ou Crocodilo Munge, é uma espécie de crocodilo comum na Península da Índia. É encontrado em todo o subcontinente indiano e nos países vizinhos. É um dos três crocodilianos encontrados na Índia. Os outros são o Gavial e o Crocodilo de Água Salgada. Os machos medem até 4,5 metros de comprimento, mas normalmente possuem 3,70 metros e podem pesar até 250 quilos a 300 quilos. As fêmeas são menores, têm em torno de 2,75 metros a 3,20 metros e pesam cerca de 200 quilos. O maior já encontrado media 5,20 metros de comprimento, e pesava em torno de 500 quilos. Aligato americano. O jacaré norte-americano, por vez também chamado de jacaré americano, ou aligato americano, ou até mesmo jacaré do Mississippi, é uma espécie de jacaré encontrado apenas na região sudeste dos Estados Unidos, junto a riachos e pântanos. São a única espécie de jacaré existente nos Estados Unidos. Eles, quando adultos, medem entre 2,3 metros a 3 metros, mas houve casos de jacarés americanos que atingiram cerca de 5 metros. Eles possuem uma das mordidas mais fortes dentre os animais, com pressão de 540 quilos por centímetro quadrado. Gavial. O gavial pode ser encontrado nos rios da Índia, Nepal, e historicamente também habitava os rios do Paquistão, Butão, Bangladesh e Mianmar. A espécie difere dos demais crocodilianos, pelo focinho estreito e alongado, e pela presença de uma protuberância nos machos adultos, caracterizando um dimorfismo sexual visível. Tem registros de espécies medindo até 6 metros de comprimento. É uma das maiores espécies dentre a ordem crocodília. Crocodilo americano. O crocodilo americano é um crocodilo que pode ser encontrado no sul do México, América Central e Norte da América do Sul. Assim como um crocodilo de água salgada, ele também entra no mar. Populações ocorrem a partir do Atlântico e do Pacífico, na costa do sul do México à América do Sul, na medida do Peru e Venezuela. Ele também se reproduz em Cuba, Jamaica e Hispanoia. Os maiores dentre os animais podem chegar aos 6 metros de comprimento e chegar a pesar 800 kg, mas agora é muito difícil encontrar um desse tamanho, sendo seu comprimento médio de 4 metros de comprimento e 500 kg. Sua força de mordida é impressionante, com mais de 1.300 kg, o que o coloca um dos animais com a força de mordida mais forte do planeta, cuja maior força de mordida é do crocodilo de água salgada. Jacaré azul. O jacaré azul é uma espécie de jacaré exclusiva da América do Sul, também conhecido como jacaré negro ou jacaré preto. É um predador de topo de cadeia alimentar. Exemplares adultos de grandes dimensões podem predar qualquer animal do seu habitat, inclusive outros predadores de topo, como pumas, onças, jibóias e sucuris, se forem surpreendidos por esses répteis. Normalmente, se alimenta de pequenos animais como tartarugas, peixes, capivaras e veados. É uma espécie que estava à beira da extinção, devido ao valor comercial do seu couro cor negra e da sua carne. Atualmente, encontra-se protegido e sua população encontra-se instável no Brasil. É a maior espécie de jacaré, podendo atingir até 4 metros e meio de comprimento e mais de 300 kg. Porém, já foram encontrados exemplares com mais de 5 metros e meio de comprimento e, possivelmente, meia tonelada de peso. Crocodilo do Orinoco O crocodilo do Orinoco é um crocodilo sul-americano que habita as planícies alagadas do rio Orinoco. É uma espécie de crocodilo criticamente em perigo de extinção. É um predador generalista, que ataca animais terrestres e animais aquáticos. É um grande crocodiliano, que no passado atingiu comprimentos de 6 metros e 80 centímetros de comprimento. Mas hoje, raramente, encontra-se um animal desse tamanho. Crocodilo do Nilo O crocodilo do Nilo é uma espécie de crocodilo africana, cujas distribuições se estendem desde da bacia do Nilo às regiões ao sul do deserto do Saara, a Madagascar, e ao arquipélago dos Camarões. Essa espécie é uma das maiores do mundo e é bastante perigosa ao homem, e foi venerada como divindade no antigo Egito. Assim como as demais espécies de crocodilos, é um animal carnívoro, embora sua boca longa e cheia de dentes, curtos e afiados, não seja própria para devorar pedaços de carne. Por esse motivo, ele carrega a vítima para dentro da água e espere até que a carne fique mais macia. O crocodilo do Nilo é o maior crocodilo da África e é o segundo maior crocodilo do mundo. O crocodilo macho geralmente mede entre 3 metros e meio a 5 metros. Os mais antigos podem crescer até 5 metros e meio ou mais. O peso é de 225 a 550 quilos, embora os machos, excepcionalmente grandes, podem variar e pesar até uma tonelada. O crocodilo de água salgada O crocodilo marinho, crocodilo de água salgada ou crocodilo poroso, é o maior réptil existente na atualidade e é extremamente perigoso para o homem. A sua distribuição estende-se pelos oceanos Índico e Pacífico, desde a costa leste da Índia, de Bangladesh, Mianmar, Tailândia, as ilhas Andaman e Nicobá e a maior parte das ilhas da Indonésia, da costa do Vietnã, as ilhas Salomães e Filipinas, sendo mais comum no norte da Austrália e Nova Guiné. Esse crocodilo habita os rios e estuários, mas como o nome indica, pode também ser encontrado em zonas costeiras e no mar aberto. Os crocodilos marinhos apresentam um forte dimorfismo sexual. Os machos podem medir entre 6 a 7 metros de comprimento e pesar até 1.500 quilos, enquanto as fêmeas raramente crescem além dos 3 metros. O crocodilo de água salgada é um animal exclusivamente carnívoro, enquanto o jovem se alimenta de insetos e algumas espécies de crustáceos, anfíbios e pequenos peixes, passando aos adultos para presas de maiores portes, como tartarugas, búfalos, macacos e outros animais que conseguem apanhar. As presas são normalmente caçadas quando se deslocam para beber aos rios, são mortas como uma única dentada. Após a morte, o crocodilo normalmente consome a carne no fundo do rio. E aí, o que achou do vídeo? Comente aqui embaixo. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal Ligado no Desconhecido. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!